Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Trazendo mais um gameplay aqui de tablet pro canal, agora jogando com multiplayer com os inscritos, que eu falei já antes, se você quiser participar, entra lá no Discord lá que a gente vai tá marcando. Eu joguei hoje com o Goomba e com o Mr. Nares lá, foi bem legal, aí a gente fez uns bagulho bem louco, que foi uma corrida e tipo um pega-pega, mano, com o Raptor. Depois vocês vão dar uma olhada aí, eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem sugestão também, deixa aí nos comentários aí lá no Discord lá que eu vou tá dando uma olhada, beleza? Então é isso galera, fiquem com o vídeo, espero que vocês curtam. Vamos lá então, a primeira é uma tropa de tiro, tá? Com até 200 de custo, controlando a tropa, tá? Aí você coloca em qualquer lugar do mapa aí e a gente vai pra porcada, deixa eu ver quem que ele estoura aqui. Nossa, você tá tipo... Você já tá meio bugada pra mim. Nossa, eu achei que você tava mal. É muito ruim acertar. Ih, eu acho que você vai ganhar. Não! Eu vou subir a escada aqui. Tô tentando me dar boost aqui, dar um turbo. Minha nossa, eu acho que daqui de cima eu não consigo te acertar. Consigo? Quase consigo! Não, 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 não. Será que você me acerta daí? Nossa, velho, eu tô atirando tudo. Nossa, não, não vai rolar daqui, velho. É uma churada, não é sniper, não. Aí eu acertei. Mais um. Sério? Pra mim você tá falando... Nossa, mano, eu não posso... Cara, como é que eu vou fazer? Não. Aí eu acertei. Chega bem pertinho, bem pertinho. Ah, ganhei. Eu só ganhei um tiro. Eu só ganhei um tiro. Como que eu morri? Você tomou dois. Pipoco come. Agora eu vou corpo a corpo até 800. Não, não, eu vou mudar de última hora que eu vou selecionar essa aqui. Beleza. Mas acho que eu... É, é, sabia. Isso foi o meu apelido, esse troco aqui. Minha nossa, mas ela tá toda bugada. Não, não. Vou ter que contar com o fato dessa vez ser difícil de controlar. Minha nossa, é horrível de controlar isso aqui. Vai. Não é, por que eu tô... Ah, agora foi. Não. Só que se você me acerta um murro, eu acho que você me mata também. Nossa, mano, ela tá andando de costa, velho, essa filha da mãe. Caramba, eu acertei você por enquanto ou ainda nada? É, não. Nossa, mãe. Agora acertei, né? Você acertou assim, acertei até o momento. Minha nossa, velho, sua cabeça sumiu. Ó, a próxima é uma batalha de até 500 de custo. Só que aí pode ser mais do que uma tropa, tá? Você pode pegar e selecionar várias. Essa estratégia tá bem simples aqui, essa aqui. Pronto. Eita. Ai. Droga, 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 droga. Puta merda, ferrou, ferrou. É muita tropa. Dois. Um. Ah, mata o samurai que a gente fica vivo. Não, peasant, peasant. Ah, droga. E morreu. Beleza, agora é a batalha de até 1000 de custo também e livre de, 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 pra qualquer tropa. Que merda, peraí. Ah, eu vou fazer, já sei, eu vou fazer isso aqui. Eu acho que não vai funcionar, né? Mas, mas eu vou tentar. Eu tô tentando fazer estratégia diferente da última. Eu tô, eu tô pegando a estratégia da última, só que adaptando. É, nessa, o pessoal pega e vê minhas batalhas? Não! Como assim? Se recupere. Se recupere. O pior é que é ruim de mirar em mim e mim e mim. Socorro, acerta esse filho da mãe. Mano, você tá dando grito em mim. Nossa, eu tô tentando tudo. Ah, mano, não vai dar. Boa! Isso, grita. Nossa, esse gritador tá gritando. Esse grito tá acabando comigo. Nossa, eu, por que eu tô aproximando? Eu sou de nova distância. Não, 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 não. Nossa, por pouco aí, você sempre tinha matado tudo. Só faltava tudo. Que merda, cara, morri. Levou um cachê. Vai tá dois a dois por enquanto. Então, ó, um X-Zone de qualquer tropa, com exceção do Dark, super elfo, né? Porque, tipo, ele invoca, enfim, gigante, tanque e super boxer. Ai, mano, peraí, deixa eu ver. Vai ser o primeiro que vai ganhar de mim aqui. Cadê você? Tomou só uma. Droga. Caraca, velho, eu sabia. Eu tinha esquecido da existência do Clonomancer. É, então. Eu perdi o... O cosplayer de Dr. Stranger. É, vamos lá, agora. É livre com 4k de dinheiro. Só que sem líder de torcida, pra não bagunçar, porque senão é só jogar uma tropa e colocar um monte de líder. Eu vou arriscar desse jeito aqui. Eu não sei se vai dar certo. Provavelmente dessa vez, não. Tô pronto. Beleza. Nossa, Deus do céu. E aí? Aí! Não! 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 Me transformei! Tava tão jogando... Não! Ganhei! Nossa, o céu do céu do céu do céu todo. Eu te explodi. Minha nossa. O seu cara tava todo... Nossa, mas... Tá nervoso, tá? Agora falta a última aí, que é um livre de 10k de dinheiro. Beleza. Eu acho que essa aqui dessa vez não vai funcionar. Realmente dessa vez eu acho que não vai funcionar. Mas... Cara, eu acho que eu fiz merda. Eu acho que você já acertou e eu sei o que você vai fazer. Ah, sobrou ainda a grana. Beleza, preparado? Pra última? Vamos lá. Iniciando. Minha nossa, mano! Quanta tropa que você tem aí! Como assim, velho? É muita tropa? É você que coloca pra galera lá, mano. Pera aí. Esse Thor aí, velho. Vai ser um problema. Esse Thor... Acerta o Thor! Mano! Matar o Thor já era. Se matar o Thor já era. Aê, consegui. Não! O Cronomancer, mano! Fudeu! Os caras... Caraca, eu fui detonado. Eu ia usar o Cronomancer, mano. Mas como eu usei duas vezes, eu falei, não vou usar ele de novo, não. Caraca, eu fui... Não, o meu pensamento foi o contrário. Eu pensei, ah, ele já usou duas vezes, então é minha vez de usar. Tá, então vamos lá, que aí eu já explico as regras pros inscritos. Você tá muito louco, mano. Só que a cabeça tá... Você tá, tipo, fazendo um negócio meio estranho. Ó, mas vamos lá, então. Vou contar até três. A ideia é correr até a placa lá. Quem chegar primeiro, ganha, tá? Então vamos. Um, dois, três. Vai! Ai, vai, peraí. Não. Mano, que ideia de... Dois mil anos depois. Meu Deus, eu vou ter que ir. Consegui! Agora eu te bato. Toma! Minha nossa! Toma! Quase, nossa, quase me voou lá pra baixo. Minha nossa, mano! Eu não tinha falado dessa regra de ir no final bater, mas eu já ganhei e você tá doidão ainda. Não. Você apertou espaço no final? Caramba, mano, você não morre? Ganhei! Mas o seu boneco tá todo torto aqui. Então a regra vai ser. Primeiro eu que tenho que correr de você, tá? Durante 30 segundos. Na hora que eu iniciar, eu aperto o timer aqui e eu tenho que correr de você por 30 segundos, beleza? Então vamos lá. Um, dois, três e... Aí. Ai! Mano, esse raptor é muito desengonçado, mano. Cara, eu tô indo pro meio das pedras. Vai dar tudo errado. Não, você já tá do meu lado! Você tomou! Cinco, quatro, três, dois... Ah, não! Só eu... Não tocou o celular, mas tocou... Mas tá... Aí, foi, foi. Parabéns, viu, seu cocô? Vamos agora ao inverso. Agora eu que tenho que te pegar. Aí, vamos lá. Ah, então, pode dar play primeiro, start? Agora vamos lá. Um, dois, três, start. Beleza. Pior que é, né? Iniciei o quê normal? Como assim, mano? Aqui tem burriso. Um, dois, três e... Iniciei. Vai, Raptor. Nossa, já comecei indo rápido. Nossa, a minha câmera ficou presa. Vai! Tô chegando! Aê, consegui! Tá, tem uma salva de palma aqui pro profissional. Primeira tropa de tiro com até 200, tá? Até 200. Tá ferrado, porque agora pra você te enxergar, agora é sem drama. Só não sei se esse aqui... Puta, esse cara aqui eu tenho que acertar de primeira, mano. Se não... Cadê você? Ah, tá ali. Eu tô com mosquete. Cadê você? Ué. Meu Deus do céu. Ué, você subiu, velho. Ah! Ai, 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 ai! Não! Nossa, velho! Ok? Não. Aê! Mano, parece que eu gosto de ele ter na sua mão aqui, velho. Olha isso aqui. Vamos lá, então. Ó, agora... Corpo a cor podia estar 800. Eu vou selecionar esse aqui só pra ser diferente. Vamos lá. Se eu acertar, eu acho que é só um, hein? Vem cá. Tá correndo, é? Seu cara tá muito louco. Aê! Que? Acertei ele! Toma! Esse é o bicho é o mesmo, hein, doido. Batalha de até 500 de custo agora. O que que você... De novo, mano, você colocou esse cara aí? Tomou um couro. Ô, merda. Ah, não, tomou um couro mesmo. Não, não, não. Isso aí não vale. Como assim, cara? O custo desse... Eu podia. Não! Esse aí não! Não, a gente tem um machinão. Que merda, velho. Ah, não. Aí é apelação. Eu devia ter selecionado que eu peguei o corvo também. Ah, eu vou morrer. O corvo não ia dar. O corvo não ia dar. Aí o corvo é mais caro. Olha isso aí, que apelação, mano. Eu já era. Eu acho que vai dar ruim esse aqui, mas tudo bem. Opa, você matou? Colocou aqui. Colocou aqui o cara do play party. Colocou o quê? O cara do play party. Colocou. Olha, ele chegou ali e morreu. Ah, mano. Não! Não! Eu esqueci desse cara. Pega esse cara, esse filho da mãe. Que parra de volta, parra. Aí! Pegou! Boa, boa, boa. Nossa, mano. Funcionou. Aí! Matou. Puta merda! O seu cara defende o que... Ah, não é possível. Levanta ele. Ganhei! Que explosão foi essa? Ah, foi do Ballooner. Nossa, mano. O Ballooner foi muito apelão nesse aqui. Eu achava que ele não ia funcionar, mas ele funcionou bem pra caramba. Agora é uma... Um X1 de qualquer tropa. Mano, é verdade. Tem um aqui que eu não usei ele ainda. Deixa eu ver se vai. Cadê? Uxi! Que? Que que é isso? Que forte de tiro. Ai, beleza. Agora é uma de 4K de grana. Eu vou fazer uma tática meio diferente aqui. Beleza, tô pronto agora. Vamos lá. Eita, velho. Cadê? Tô usando carrasco ainda. Eu não tenho carrasco ainda. Eu só vou liberar nos 10K. Tática dele. É o que eu falei pra provocar. Não! Colocou mal um de gelo. Coloquei. Ah, já era. Não vai morrer. Aê! Cadê o outro? Ah, você tá aí em cima, seu pilantra. Eu tava aqui da outra vez. O meu bicho me matava. Aê! Tomou um raio no coco. Agora você vai perder. Eu sinto muito, mas você vai perder porque a tática que eu tenho agora... Vai colocar tudo aqui. Tudo que eu não coloquei. Eu pensei num bagulho mais doido ainda, cara. Pera aí. Pronto. Já tá pronto isso aqui. Ah, não! Ele custa... Ah, tá aqui, tá aqui. Beleza. Tô pronto. Pera aí. Vou colocar o elfo. Não. Deixa eu ficar quieto, que senão você vai saber o que eu vou fazer. É. Oi, o muro tá caído? O quê? O muro tá caído. Vai, mata esses caras. Ele tá bugado. Acho que ele morreu. Quem? O coronavancer? Não, meu corpo morreu. Ele foi morado. Não. Mata. Já era. Você não colocou o coronavancer, velho. Por quê? Eu coloquei. Você colocou? Ah, você me acertou agora. Nossa, mano. Você simplesmente foi detonado. Tirar uma ondinha, né? Agora vai ser a corrida. Beleza. Aqui. Inicie e já pega o controle. Já dele. Pera aí, pera aí. Pera aí. Beleza. Um do lado do outro. Vai. Um. Dois. Três. Começa. Só não aperta o espaço, velho. Porque senão ele vai dar aquele... Ele pulou pra trás. Não, velho. Tá perto do outro. Aí chega lá, o pato pra passar é pancadaria. Mas quem ganha é quem passa. Ah, não. Você tá do meu lado. Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar. Ganhei. 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 Ganhei primeiro. Ganhei primeiro. Ganhei, ganhei. O moço tinha bugado aqui, mas pra mim apareceu que eu cheguei primeiro. Sério? Nossa, mano. Eu dei um sogo no baço. Nossa. Agora é a corrida. Um de cada vez. Então vai, ó. Um, dois, três. Iniciei. Corre. Não, pro outro lado. Aí. Pegou embalo. Meu, velho. Então, para. 22 segundos. Ah, meu rapter bugou. O rapter. Aí. Desbugou, desbugou. Cadê você? Não, mano. Você tá perto. Cara, é muito doido. Agora já era. Agora você não vai conseguir me pegar, não. Três segundos. Dois. Aí. Acabou o tempo. Agora é o inverso. Eu vou correr atrás de você. Trinta segundos. Vai, pera aí. Vai lá. Então, ó. Um, dois, três. E... Pera aí. Nossa, é F. Eu tava com a mão. Vai, olha lá. Um, dois, três. E... Iniciei. Ué? Você não vai correr de mim, não? Ó, eu vou te dar até um... Nossa, eu apertei. Esqueci de apertar iniciar aqui. Foi mal. Eu apertei errado no celular. Mas, pera aí. Foi uns dez segundos. Na hora que bater vinte aqui, eu desconsidero. Ai, droga. Não. Aí, fica preso. Não, agora eu que buguei. Falta cinco segundos pra dar vinte. Aí, conseguiu. Deu treze, ó. Bom, galera. O vídeo foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem legal. Muito obrigado aí pelos inscritos aí que participaram, beleza? Não é isso aí, galera. Muito obrigado por quem viu o vídeo até aqui. Até o próximo. Valeu. Falou.